Tudo bem? Hoje estamos aqui com uma Renault Master montada pela Scheid, modelo Conquest Junior, ano 2015-2016. Carro excelente, que entrou agora para nós à venda. Ele é super equipado, com TV externa, cozinha externa, baixa quilometragem, o carro está com 19.500 km rodado somente. O veículo tem, inclusive, fechamento para todo, então ele fica, monta a barraca toda ao redor, dando mais amplitude de espaço, em casos de chuva, quando for acampar. Tudo novinho ainda, muito bem cuidado, bancos em couro, e montagem com excelente qualidade da Scheid, que é muito conhecida há anos no mercado, empresa consolidada, fabricou a Motorhomes. Vamos conhecer ela por dentro? Ela tem capacidade para acomodar quatro pessoas. Tem a cozinha aqui, com a geladeira, pia em granito, fogão, duas bocas, micro-ondas, pastilhas de revestimento na cozinha. Tem placas fotovoltaicas para carregar as baterias, inversor, carregador, nivelador de tanques, antena albuinegar para canais abertos, clarabóia de teto, com blackout, telinha, para dar maior conforto para alguém for dormir aqui na sala. A cama, a mesa que vira a cama, aqui na sala, ela tem um extensor aqui, então, acomoda ali, fica uma cama maior. Todas as janelas do veículo são janelas importadas, com blackout também, tela de mosquiteiro, iluminação LED, luz de leitura, luz aqui nos corredores, box separadinho aqui com o chuveiro, sistema de aquecedor a gás para aquecer a água, vaso sanitário importado também, tem o secador de toalha instaladinho no banheiro, pia, também clarabóia, tanto no sanitário, quanto aqui na ducha. quarto com ar-condicionado, respirar de teto, e TV também. Fico para não pôr defeito, tem a TV aqui na sala também, que eu esqueci de mostrar antes, olha aqui na cabine por dentro. E o valor dele, R$ 285 mil, certo? Isso aí, pessoal, vamos para o próximo veículo, curtam a nossa página no Face, sigam a gente também no YouTube, no Instagram, que a gente está sempre postando novidades, a respeito do mundo do campismo, veículos que estão à venda, algumas reformas que a gente vai fazendo, certo? Obrigada!